Olá pessoal, de volta aqui ao nosso canal, muito bom dia. E nesse vídeo vamos aqui estar tirando dúvida de vocês com relação ao cancelamento. Eu recebi aqui algumas perguntas de vocês questionando sobre o cancelamento. Teve pessoas que falaram, Osana, já atualizei o meu cadastro, porém ele continua cancelado. Eu demorei de atualizar e aí o governo federal cancelou automaticamente. Quando eu volto a receber o benefício? Gente, no caso de cancelamento, você tem mais ou menos 90 dias para voltar a receber o recurso. Não é como o bloqueio. O bloqueio mínimo é 30 dias. Já o cancelamento, após você ter efetuado a reversão de cancelamento, você deve aguardar no mínimo 90 dias para voltar a receber o recurso, que é o prazo estimado que o MDS tem para fazer a reversão do cancelamento e colocar novamente o beneficiário na folha de pagamento. Então, se você já atualizou, aguarde até que venha a ser constatado no sistema e retirada a pendência. Tá bom, gente? É importante também vocês entrarem em contato com o Disque Social através do WhatsApp do MDS, porque normalmente lá eles passam a informação para você se já está com fim de restrição específica, que é quando a pendência foi retirada. Então, todos esses detalhes vocês podem verificar diretamente através do WhatsApp do Disque Social. Eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário que é importante. Se inscreva em nosso canal. Até a próxima. E fiquem com Deus.